A Revolução Industrial teve início na Europa em meados de 1760 e marcou o começo da transição para a economia global moderna, que observamos atualmente. Hoje em dia, contamos com a produção em massa impulsionada por máquinas, tecnologia e recursos naturais, além da mão de obra para fornecer bens e serviços em uma escala antes considerada impossível. Nos últimos 40 anos, o mundo produziu mais valor econômico do que em qualquer período desde que a humanidade surgiu das cavernas. No entanto, o berço desses desenvolvimentos iniciais está começando a ficar para trás. A Europa tem enfrentado estagnação no crescimento econômico por mais de uma década, enquanto o resto do mundo tem prosperado, especialmente países como a China, que se destacam nesse período. Como um todo, a Europa tem apresentado um desempenho significativamente pior em comparação ao ponto de referência óbvio, os Estados Unidos. Ambas são grandes regiões econômicas com abundantes recursos naturais, populações qualificadas, governos democráticos e infraestrutura moderna, o que as torna globalmente competitivas em uma variedade de indústrias. No entanto, a Europa ficou para trás e enfrenta uma série de problemas recentes, como o Brexit, o desemprego dos jovens, a crise da zona do euro e questões sociais relacionadas ao envelhecimento da população e aposentadoria. Então, o que levou a Europa a ficar para trás dos Estados Unidos? Uma economia industrializada implica um crescimento rápido da produção à medida que mais ferramentas são utilizadas para aproveitar os recursos existentes. No entanto, a parte desafiadora surge quando uma economia se torna totalmente industrializada e precisa fazer a transição para uma economia que agrega valor de outras formas, como a prestação de serviços e a participação direta em mercados estrangeiros. A corporação moderna com acionistas surgiu como a forma mais eficiente de realizar essa transição. As economias modernas alcançaram esse estágio atualizando sua capacidade não apenas de produzir, mas também de obter lucros de outros países. Parece que as economias desenvolvidas estão se aproveitando dos países mais pobres para fazer grande parte do trabalho para elas. No entanto, na maioria das vezes, isso pode ser um arranjo mutuamente benéfico. Esse arranjo é vantajoso para o país em desenvolvimento, pois lhe dá oportunidade de fabricar produtos mais complexos, como carros, em vez de itens simples, como martelos. Embora ambos os produtos precisem ser fabricados, um carro é muito mais complexo e o país em desenvolvimento dependeria de uma economia avançada para fornecer os projetos e ferramentas necessários para fabricá-lo. Por outro lado, o país em desenvolvimento provavelmente conseguiria fabricar o martelo por conta própria. Os benefícios para a economia desenvolvida nesse arranjo são que eles podem usar uma mão de obra de baixo custo no país em desenvolvimento para fabricar seus carros, o que significa que podem oferecê-los ao mercado global a um preço mais competitivo e obter mais lucros. Ao mesmo tempo, a economia em desenvolvimento se beneficia porque a fabricação de um carro agrega muito mais valor aos materiais brutos do que a fabricação de um martelo. Se o custo da mão de obra representar uma parcela menor do custo total de um bem ou serviço, haverá mais espaço para ajustes salariais, mantendo a competitividade. Países desenvolvidos com alta renda ainda fabricam muitos produtos, mas os bens que fabricam têm um alto valor agregado, mesmo que seja necessário um grande número de horas de engenheiros para montar o motor a jato nos Estados Unidos ou no Reino Unido. O preço final desses bens é dezenas de milhões de dólares, e embora o custo da mão de obra por hora seja mais alto, ainda representa apenas uma pequena fração do custo total. Economias em desenvolvimento geralmente não possuem as instalações ou conhecimentos para construir esses produtos. Uma vez que as economias desenvolvidas podem produzi-los internamente sem perder muito em termos de competitividade e de preço, não há motivação para compartilhar seus projetos líderes com fábricas em todo o mundo, pois há uma grande chance de que eles sejam copiados. Além disso, embora possa ser um pouco mais barato, pode resultar em um produto menos competitivo, pois haverá menos demanda. Pessoas prefeririam, mesmo que não admitam, voar com motores a jato fabricados nos Estados Unidos do que na China. Isso significa que as economias em desenvolvimento normalmente crescem, começando com itens básicos e gradualmente passam para itens mais avançados ao longo do tempo. O ponto principal é que a Europa é composta principalmente por economias que já são avançadas, mas muitas delas alcançaram esse estágio há muito tempo, especialmente na Europa Ocidental. Não existem muitas empresas internacionais operando em setores avançados, ao contrário do Japão, por exemplo, que possuem um grande número delas. Mesmo considerando o fato de que a Europa tem uma população muito maior, ainda fica atrás dos Estados Unidos em termos de grandes empresas globais. Empresas europeias como a Orange, uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, ficam em 31º lugar na Europa. Se você não mora na Europa, provavelmente nunca ouviu falar dela. Essas empresas podem ter sucesso atendendo apenas o mercado europeu, pois se beneficiam de estar em economias avançadas e ricas. No entanto, elas se tornaram avançadas porque construíram essas indústrias modernas antes de outros países. E hoje não tem empresas inovadoras globais que possam compartir com as dos Estados Unidos ou com os novos players asiáticos. Existem exceções a essa situação. A Alemanha, em particular, é o lar de muitas empresas líderes mundiais em diversos setores de autotecnologia. A França é conhecida por ser um centro global da moda, que é uma indústria lucrativa e surpreendentemente grande. No entanto, no geral, o continente europeu está subrepresentado em termos de corporações globais. Gostemos ou não, essas corporações são os meios pelos quais as economias avançadas se tornam avançadas. A Europa teve uma vantagem inicial por ser o primeiro continente a se industrializar adequadamente. No entanto, agora está ficando para trás em relação aos Estados Unidos e à Ásia, especialmente os setores de tecnologia, que são mais fáceis de operar globalmente. As questões que frequentemente vemos nas manchetes foram aceleradas pela concentração das operações globais. Mas podemos analisar mais a fundo e fazer a pergunta óbvia. Por que a Europa não possui mais empresas globais? Comparar diretamente as características subjacentes dos Estados Unidos e da Europa é difícil, pois os Estados Unidos são um país, enquanto a Europa é composta por dezenas de países com diferentes idiomas, governos e produtividade econômica. Geralmente os países europeus são vistos como mais igualitários, com ênfase em condições de trabalho confortáveis e proteções sociais para garantir que todos vivam confortavelmente, mesmo que isso signifique impostos mais altos para os indivíduos de maior renda. Essa atitude relaxada contrasta com a mentalidade dos Estados Unidos que é impulsionada pelo crescimento econômico a todo custo. As startups na Europa têm uma rede de segurança social mais forte para apoiá-las em caso de falha nos negócios. Além disso, os europeus tendem a trabalhar menos horas, buscando o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, em comparação aos americanos. Na Alemanha e na França, as duas maiores economias da Europa continental, as pessoas trabalham em média cerca de 1.400 e 1.500 horas por ano, respectivamente. No entanto, ambos os países ainda estão atrás dos Estados Unidos, onde a média de horas trabalhadas por pessoas empregadas é de quase 1.800 horas. Embora o crescimento econômico na Europa tenha sido mais lento, em grande parte isso se deve ao fato de as grandes economias terem trocado maior produção por melhores condições de trabalho. Essa decisão tem suas próprias complicações, especialmente quando muitos sistemas econômicos são construídos em torno do crescimento constante. No entanto, muitas pessoas prefeririam trocar esses problemas por mais tempo livre, mesmo que isso signifique trabalhar menos horas por ano. A produtividade do trabalhador também é um fator importante. No geral, os Estados Unidos e a Europa têm sistemas educacionais comparáveis, com uma ligeira vantagem para os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos são mais atraentes para migrantes qualificados. Além disso, as empresas americanas investem mais em seus trabalhadores do que as empresas europeias, tornando-se um destino atraente para investidores globais. A Europa enfrenta desafios em atrair investimentos estrangeiros devido a barreiras legais e tributárias complexas em diferentes países e ao desempenho histórico inferior de alguns mercados. Por outro lado, os Estados Unidos são vistos como um local único para investimentos como a moeda global forte, com sólido sistema jurídico, cultura de inovação e o inglês como língua predominante. Esses fatores contribuem para a atração de investimentos e fortalecem a economia dos Estados Unidos. No entanto, essa tendência pode não durar para sempre. À medida que a tecnologia se espalha pelo mundo e as leis começam a alcançar a nova era digital, a liderança das grandes empresas de tecnologia americanas pode ser desafiada. Além disso, o afastamento da globalização e o foco em indústrias domésticas podem impactar o sucesso econômico dos Estados Unidos. Por outro lado, a União Europeia pode não ter se beneficiado tanto da economia globalizada, mas também pode não sofrer tanto com a sua contração, pois ela possui uma estrutura de comércio estreita entre seus vizinhos. O sucesso das economias europeias dependerá em grande parte de como a União Europeia cumpre seus objetivos e se adapta às mudanças econômicas em curso. A União Europeia A União Europeia